Música A Nokia é um cadeado eletrônico que não utiliza a chave, utiliza um aplicativo no celular. Então, aqui ó, ele está aberto, ficou vermelho, está fechado. Para liberar, eu dou um toque, ele mostrou o azul, já apareceu aqui o verdinho, clica, ele abre. E, digamos que você esqueceu o celular ou acabou a bateria, vai ficar com a bike presa? Não. Você pode criar uma sequência de cliques longos e curtos e com esse código você consegue abrir sem chave. Também existe aqui uma forma de tirar a bateria, que dura até 15 meses. Isso é uma bateria de longa duração. Então, vamos liberar aqui de novo. Deu verdinho, aberto. Vermelho, fechado. Genial, né? A Scott Oil é uma marca escocesa que trabalha com lubrificação, limpeza, na parte do motociclismo há 30 anos. Está há 4 anos no mercado de bicicleta com óleos lubrificantes, produtos de limpeza. E eles inventaram um lubrificador automático, eletrônico, para correntes, que você instala na bike em diversas posições, seja road ou mountain bike. E você programa essa lubrificação automática. Então, a peça tem um acelerômetro que reconhece se você está andando na boa ou é pauleira, está tendo saltos, curvas, para liberar mais ou menos óleo. A liberação funciona no extremo, a cada 30 segundos, ela joga uma gotinha de óleo na roldana do câmbio traseiro, ou até 2 minutos e meio. Então, dependendo da programação ou do uso que você está fazendo, ele entende como tem que fazer essa lubrificação. E é totalmente automatizado. Inclusive, se você instala no quadro, embaixo, ou no seat tube, você tem posições de movimento diferentes. Aí você consegue resetar o sistema para que ele entenda onde está a peça instalada e fazer a lubrificação no tempo exato. Aqui a gente pode ver na peça como se altera a programação e o conjunto todo, com o óleo, pesa 200 gramas. Então, é um peso praticamente insignificante para um sistema tão inteligente, que inicia quando você começa a pedalar e desliga sozinho quando você para a bike por alguns segundos. Cada gota que ele envia aqui para a lateral da roldana se espalha pela força centrífuga e cai dentro da corrente, não na lateral. Então, você não tem aquela sujeirada, não fica espirrando o óleo, né? Fica limpinho o chainstay, sem sujeira e lubrificada na medida certa. Aí, Marcos Vinicius, você que pediu para a gente mostrar a Surly de ciclocross, mas vale lembrar que a Surly é uma marca que nasceu com fat bikes, né? Eles fazem praticamente isso há muito tempo. E já se enveredaram para outras modalidades, como essa mountain bike aqui, hardtail, mas também a ciclocross, que você queria ver, está do lado de cá, dá uma olhada. Todas as bikes da Surly são em cromo-olibdênio. Essa aqui não é diferente. E você nota que ela é bem equipada para andar na terra, né? Tem uma coroa grande para a final, mas tem uma coroa bem reduzida e um cog bem grande aqui no K7. É uma bike super bem desenhada, tem um desenho clássico, mas essa aqui em cima é muito tradicional. Não, 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 não. Não, 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 não. Obrigado.